Entrou na minha vida Feito um furacão Depois saiu batendo a porta Sem dizer adeus Que tipo de amor é o seu? Há pouco tempo atrás De amor tava perdida E agora sai batendo a porta E leva aos sonhos meus Que tipo de amor é o seu? E hoje eu sei que quando o amor é para sempre Não acaba logo na primeira briga Os problemas não destroem facilmente Uma relação E é tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no seu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade Não se joga fora Cada dia o recomeço dessa história Amor de verdade É pra toda vida E na crise sempre encontra uma saída Nesse jogo vale tudo Só não vale A despedida E é tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no seu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade Não se joga fora Cada dia o recomeço dessa história Amor de verdade É pra toda vida E na crise sempre encontra uma saída Nesse jogo vale tudo Só não vale A despedida Vale tudo Nesse jogo Só não vale A despedida Não vale tudo E aí